Bom, pessoal, nessa etapa eu vou mostrar para vocês como nós vamos gerenciar os certificados e as procurações. Um detalhe importante que precisamos nos atentar é sobre o cadastro e a configuração para o E-Social dentro dessa empresa. Eu estou aqui com a minha empresa Teste 2 selecionada. Caso eu clique aqui na aba de E-Social, o sistema já está me notificando que a empresa não está habilitada para o E-Social. Então, eu preciso ir lá no cadastro da empresa e realizar essa configuração. Vou clicar aqui com vocês, cadastro de empresas. Nós podemos ver aqui que ela não está habilitada. Então, essa configuração aqui vai impactar no menu E-Social. Se eu selecionar a minha empresa Tres, a gente já consegue ver aqui todos os dados referentes ao E-Social e o cadastro dos certificados digitais. Então, isso significa que essa empresa está habilitada, está configurada para trabalhar com o E-Social. Bom, pessoal, agora vamos ver como vamos prosseguir com a associação das procurações digitais. Então, caso eu já tenha uma empresa cadastrada, caso eu já tenha um certificado digital cadastrado, como que eu vou incluir uma nova empresa? Como que eu vou associar um novo CNPJ naquele certificado digital? Então, eu vou clicar aqui em E-Social, cadastro de certificados digitais. Vou clicar aqui em procurar, uma vez que eu já realizei o cadastro do meu certificado. Vou selecionar a empresa e aí aqui eu já consigo ver que eu tenho uma empresa vinculada nesse certificado digital. Caso eu queira vincular mais uma empresa, eu vou selecionar a empresa e vou clicar em alterar. Assim, a associação vai estar sendo feita. Então, pessoal, da mesma forma que eu associei uma nova empresa, eu consigo também desassociar por empresa. Então, eu vou selecionar a empresa que eu quero desassociar, vou clicar aqui em desassociar e vou clicar em alterar. Assim, a configuração vai estar salva com as informações atualizadas. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para renovar um certificado que já venceu, já está fora da validade. Eu vou acessar aqui o menu E-Social, selecionar a opção Cadastro de Certificados Digitais. Vou procurar os meus certificados. Então, percebam que eu já tenho um certificado vencido, ele vai ficar em vermelho. E aqui o sistema já está me reportando que ele está vencido há 46 dias. Então, eu vou clicar aqui no ícone de renovar certificado. Vou selecionar o meu novo certificado digital. Vou inserir a senha. E clicando em incluir o meu certificado, ele já vai estar alterado, já vai estar ajustado. Um detalhe importante é que o sistema, ele não vai aparecer, ele não vai mostrar o certificado que foi trocado, o certificado antigo. Ficando assim, apenas registrado o certificado atual. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um relatório que vai ajudar no controle dos certificados, no controle dos vencimentos também. Então, eu vou clicar aqui na aba de relatórios. Vou digitar aqui certificado. Ele vai ficar no módulo e-social. Vou abrir aqui esse módulo. E clicar no relatório de certificado da mensageria para exportação. Então, aqui podemos ver, vou selecionar aqui todas as empresas. Aqui podemos ver que temos algumas informações referentes às empresas. E temos essa coluna aqui de apelido, que são os nossos nomes dos certificados. Então, eu posso verificar os vencimentos em dias. Posso verificar a data exata de vencimento. Então, se eu agrupar essa informação por vencimento, eu consigo ver aqui todos os certificados que vencem no dia 30 do 3 de 2025. Se eu agrupar a coluna aqui por vencimento em dias, eu consigo ver todos os certificados que vencem em 338 dias. Então, esse relatório vai ajudar vocês a verificarem aí como estão os vencimentos, quais certificados a gente já tem cadastrado. E a gente consegue também exportar esse relatório para o Excel.